E o que poderia ser um cartão postal da Zona Norte de Arassatuba se transformou numa obra parada no tempo. A Praça dos Esportes e da Cultura que começou a ser construída no Jardim Atlântico nunca foi entregue aos moradores. Hoje as obras deveriam ter sido retomadas no local, mas a Prefeitura não cumpriu o prazo. A obra já é quase um elefante branco para os moradores do Jardim Atlântico, Zona Norte de Arassatuba. A Praça dos Esportes e da Cultura começou a ser construída em 2012 e deveria ter sido concluída em 2013. Mas a entrega atrasou e a obra foi abandonada pela construtora um ano depois. No total a previsão é um investimento de mais de 2 milhões de reais. A Prefeitura já gastou metade desse valor. A obra deveria ter sido retomada hoje, prazo dado pelo governo federal que investiu verbas públicas na estrutura que deve ter quadra poliesportiva, pista de skate, parquinho, equipamentos de ginástica e até biblioteca. Mas nenhum desses equipamentos foi instalado ainda. Cerca de 50% do prédio já foi concluído, mas muitas coisas vão ter que ser refeitas. Neste banheiro, por exemplo, olha só, as pias já foram instaladas, mas estão quebradas. Essa divisória também está quebrada e aquela outra ali foi totalmente arrancada. Ou seja, o local foi alvo de vandalismo, sinal de prejuízo para os cofres públicos. E não para por aí. Até o chão da futura praça dos esportes e da cultura está danificado e representa perigo pra quem passa por aqui. Os moradores não têm muita esperança de ver tudo pronto um dia. Ah, é serviço perdido, né? Porque não fizeram nada, nem porque diz que era fazer um negócio de skate para o povo. Ninguém vejo ninguém aí brincando. O dinheiro que dava para fazer outras coisas, já abandonado. Esse tipo de investimento é importante para a formação dos jovens que moram na periferia da cidade. Foi o que mostrou um levantamento inédito feito pela promotoria da Infância e Juventude. Os dados já foram mostrados em reportagem do SBT Interior. De acordo com o promotor, a maioria dos adolescentes apreendidos nos últimos 11 meses em Arasatuba, principalmente por tráfico de drogas, moram em bairros sem infraestrutura. Quase todos eles moram na periferia, em bairros recentes. Esses bairros, a grande maioria não tem infraestrutura necessária. Eu sempre defendi que qualquer conjunto habitacional, antes de ser entregue, antes de ser inaugurado, ele deveria estar completo com tudo isso. Um pai e uma mãe que mudem para um loteamento novo, ele deveria ter a segurança de que seu filho vai estar na escola, próximo de casa, que ele vai ter um projeto social para ele colocar esse filho, que vai ter um esporte. Enfim, alternativas que com certeza se existissem, o número de mão de obra para o tráfico seria menor. A prefeitura informou que as obras vão ser retomadas no dia seguinte da assinatura da ordem de serviço, que deve ser feita até o fim da semana. A prefeitura informou ainda que pretende entregar a praça até o ano que vem. O prazo dado pelo governo federal é 30 de julho de 2018, ou seja, daqui a um ano.